Vale a pena tentar um novo encaixe e colocar o Cebolinha ou manter o que tá dando certo e o Cebolinha espera uma oportunidade? Eu acho que por enquanto tem que manter o que tá dando certo, sabe? Eu acho que tem que manter como tá dando certo e o Cebolinha é aquela história, né? Hoje em dia, você olha pra certos jogadores, você sabe que aquele jogador não é o clássico reserva, entendeu? Ele não é o clássico reserva e nem vai ser. Então, assim, eu gosto muito dessa mexida do segundo tempo, né? Quando você, parece que você dá uma sacudida no time, dá até uma assustada no adversário. Porque imagina pro adversário, o técnico adversário, saber que ali, a qualquer momento, o Cebolinha vai entrar. E quando o Cebolinha entrar, ele vai entrar com fome de bola. Então, assim, eu manteria do jeito que tá, não mexeria agora, porque esse time tá dando muito certo. Ele tá todo encaixado, tá todo bonitinho. E aí, o Cebolinha vai entrando aos poucos, vai conquistando esse espaço aos poucos. Quando, sei lá, o Pedro se machuca, ele assume, ele começa o jogo desde o início. De repente, alguma outra partida que um tá mais cansado, o outro tá mais bem disposto. E o Dorival sentiu isso no treino, sentiu isso no dia a dia, sentiu isso quando ele recebe o relatório, né? Da parte física e tudo, eu acho que tem jogador que veste a camisa de banco e ele sabe que ele é banco e tá tudo certo. E tem jogador que fica ali no banco, mas ele não é, não é o clássico reserva. Ele tá incomodado querendo jogar e fazendo o seu melhor para jogar. Obrigado.